Louvando a Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes Com Dom Carlos José Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé São nove dias orando a cada dia Por um grupo específico de enfermidades Apresentadas com fé Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes A Intercessora dos Enfermos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O que os santos e papas dizem de Maria Se possuímos Maria Santíssima, temos tudo com ela São Gabriel da Virgem Dolorosa Hoje, segundo dia da novena Rezaremos pelas enfermidades ósseas Artrites, artroses, reumatismo Problemas na coluna Dores na nuca e nos ombros A Palavra de Deus Porque a raiz de todos os males É o amor ao dinheiro Acossados pela cobiça Alguns se desviaram da fé E se enredaram em muitas aflições 1 Timóteo 6, 10 A Palavra de Dom Carlos José Meu querido irmão, minha querida irmã Se olharmos, analisarmos a situação Nós iremos perceber Que grande parte da humanidade Acredita que a solução de todos os problemas É a riqueza A posse de muitos bens Enfim, o dinheiro Mas, terminamos de ouvir Na Palavra de Deus Que é exatamente o contrário A raiz de todos os males É o amor ao dinheiro E não é difícil para nós Comprovarmos isso na prática No dia a dia Observando tantos irmãos e irmãs Que se tornam cegos Por causa do dinheiro Cometendo grandes injustiças Fraudes Guerras familiares E mundiais E por isso A própria pessoa Os demais Sofrem as consequências Deste comportamento Ganancioso Vejam bem Aqui não estou Afirmando Dizendo Que todas as pessoas Que tem muitos bens Ou possuem Fortunas São más Naturalmente Nós temos tantos irmãos e irmãs Que em decorrência Do próprio trabalho Do empenho Do esforço Em suas atividades Se enriqueceram Bendito seja Deus Mas não se afastaram De Deus Nosso Senhor Mantiveram Viva a fé Partilham Os seus bens Colaboram Com a obra Da evangelização Ou seja Não houve Amor Ao dinheiro Mas sim O uso Correto Do dinheiro Em favor Da propagação Do evangelho Em favor Dos irmãos Mais necessitados Mas ao mesmo tempo Vemos tantas famílias Que estão desunidas Em brigas judiciais Por causa de heranças Deixadas por seus pais Por seus avós A cobiça Ao dinheiro Desagrega Famílias E provoca Diversas doenças físicas Psíquicas Particularmente Enfermidades De ordem Psíquica Oriundas do egoísmo Da avareza Da usura E de atitudes Que demonstram A escravidão Pelo dinheiro A escravidão Pelas coisas Materiais Meu querido Irmão e irmã Sem falarmos Dos males Espirituais Pois Quem ama O dinheiro Quem Idolatra O dinheiro O coloca No lugar De Deus Nosso Senhor Não reconhece A Deus E por isso Não consegue Ser caridoso Solidário E generoso Para com Aqueles que tem Menos Para com Os mais pobres Aqui está O mal Maior Do apego Ao dinheiro Ou seja O afastamento De Deus Nosso Senhor É a pior Das Idolatrias Por isso A pessoa Se desvia Da verdadeira fé E se torna Vulnerável Da ação Diabólica Do maligno Quanto aos Bens materiais Meus queridos Irmãos e irmãs Os bens Deste mundo Tenhamos muito Ou poucos Não importa Aconselho a vocês Pedirem Suplicarem Nós pedirmos E suplicarmos Ao Espírito Santo O dom Da temperança Isto mesmo Temperança Meu irmão Minha irmã Este dom Da temperança Nos ensina A convivermos De forma Equilibrada Com os bens Materiais E com a nossa Fé Temperança Você sabe Vem de tempero Quem trabalha Na cozinha Dona de casa Quem gosta De cozinhar Sabe muito bem O segredo É o tempero Tempero de menos Não dá Tempero de mais Também não é bom Temperar Quer dizer Saber a medida Certa De todas As coisas Como a dona De casa Sabe bem Temperar O alimento Da sua Família Também Usando os bens Deste mundo Diante deles Nós suplicamos O dom Da temperança Ou seja Para colocarmos Sempre E em primeiro lugar Deus Nosso Senhor A seguir Os nossos Irmãos Depois O amor A nós mesmos E o dinheiro E os bens Deste mundo Os bens Deste mundo Servem São úteis Para a adoração A Deus Para a nossa Manutenção Para o serviço Aos irmãos Aqueles que mais Precisam Supliquemos A Virgem Maria A Senhora De Lourdes Que nos Alcance Também O dom Da temperança O dom Portanto De bem Nos relacionarmos Com os Bens Deste mundo Sempre Adorando A Deus Servindo Aos Irmãos Supliquemos Supliquemos Hoje A Senhora De Lourdes Nossa Poderosa Intercessora De maneira Toda Particular Por você Que sofre De enfermidades Ósseas Artrites Artroses Reumatismo Problema na coluna Nos ombros Dores Supliquemos A Nossa Senhora Que Ela Como Mãe Bondosa Toque Com a Divina Palavra O nosso Coração E com sua Mão Também Toque O local Da nossa Dor Nos libertando Aliviando-nos Das nossas Dores E proclamando Que Jesus É o único Senhor Da nossa Vida Da nossa Existência Oração A Nossa Senhora De Lourdes Faça Comigo Agora A oração Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Ó Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós Alcançastes De Jesus Vosso Divino Filho Que a água Se transformasse Em vinho E Jesus Se revelou Como a água Viva Que jorra Para a vida Eterna Vós Fizestes Jorrar Água Bendita A Bernardete Vossa Serva Fazei Fazei Jorrar A água A Abençoada Que liberta De toda Angústia E desânimo Fazei Jorrar A água Que nos Dá Saúde Do corpo Da alma E da mente Creio Em vossa Poderosa Intercessão Pela Intenção Que agora Vos Apresento Nossa Senhora de Lourdes Pela Vossa Imaculada Conceição Curai Os Enfermos Sarai Suas Feridas Libertai Os Tristes E Temerosos Obrigado Ó Senhora De Lourdes E na Certeza Do Vosso Auxílio Peço Vossa Maternal Benção Amém Envie Sua Participação Para nós Pelo WhatsApp 43 996 12 01 30 Nossa Senhora De Lourdes Mãe Amorosa E Clemente Alcançai-me A saúde Do corpo Da alma E da mente Benção Final Na novena De Nossa Senhora De Lourdes Pelos Enfermos Queremos Hoje Pedir A Benção Carinhosa De Nossa Senhora Para todos Aqueles Que sofrem Enfermidades Ósseas Artrites Artroses Reumatismo Problema Na coluna Dores Nos Ombros Na nuca Você Você Que sofre Especialmente Destas Enfermidades Para você Esta Benção Especial E logicamente A benção De Nossa Senhora Para todos Senhora 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 De Lourdes De Lourdes A Padroeira A Padroeira Dos Enfermos Se você gostou Se inscreva Na DATV O canal Oficial Da Diocese De Apucarana Youtube.com Barra Diocese De Apucarana E nos Ajude A Divulgar Essa Novena Louvando A Maria O Povo Fiel A Voz Repedia De São Gabriel Ave 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 Maria Ave 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 Maria